Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e vocês que me acompanham sempre, meu muito obrigada. E hoje, continuando a série das peludinhas, vou falar sobre a alanchoe tomentosa Teddy Beer. Gente, quando eu comprei ela, comprei com esse nome, né? Teddy Beer. Mas eu achei, eu tinha certeza que era chocolate soldier, né? Eu pensei, acho que aqui no Japão vende com esse nome de Teddy Beer, porque até então eu nunca tinha ouvido falar desse nome, né? E quando eu fui pesquisar para fazer o vídeo para vocês, né? E também vendo fotos, eu vi que realmente existe essa classificação Teddy Beer e o chocolate soldier. E elas são diferentes, né? E Teddy Beer, ele significa ursinho de pelúcia, né? E no final dessa série, eu vou colocá-las todas juntas para vocês verem a diferença de uma com a outra, né? A origem dela é de Madagascar e ela pode chegar até 45 centímetros de altura por 25 centímetros de diâmetro. Eu coloquei num vasão grande aqui, ela estava num vaso pequeno, né? Mas é porque tinha, aconteceu um acidente, depois eu vou falar para vocês, acabei colocando nesse vaso aqui, mas até ela encher esse vaso aqui, né? Acho que vai demorar muito, né? Anos. Mas, para quem cultiva suculenta, negócio é ter paciência, né? Exposição solar, sol pleno, sol pleno, desde que não seja no verão escaldante, né? Gente, melhor que esse sol pleno seja na primavera, né? Outono. Resistência ao frio, ela não tem, né? Como eu disse nos outros vídeos, é de 5 graus acima, né? Abaixo disso, dentro de casa. E, como eu disse também em um outro vídeo, você pode levá-la lá para fora apenas nos dias de sol, para tomar um ar e um pouquinho de sol, mas à noite você tem que recolhê-la, né? E isso, no caso, de temperaturas acima de 5 graus. O solo bem solto e drenado, como as outras suculentas, né? A rega é bem pouca, né? Como as outras suculentas também. E a floração dela se dá em março. A minha nunca florei. Ela é uma planta suculenta arbustiva, com folhas curtas. Então, vocês viram que a última que eu fiz o vídeo foi da Nigromarginatas, né? A Curotode. Então, vocês viram que a folha delas era bem comprida, da Giant Rabbit também, da White Rabbit também, né? Já dela, não, ó. Ela tem o formato de rosa lindo, maravilhosa. Inclusive, eu acho que ela é uma das mais lindas dessa coleção de peludinhas. Então, sua folhagem é avermelhada, tem caule grosso, que produz mais galhos. Então, ela vai ter um galho central, no caso, né? Que produz mais galhos e muitos grupos de folhas. Uma vez maduro, é fácil de cuidar. Então, eu tinha uma roseta só, né? Que acho que faz uns dois anos, mais ou menos, que eu tenho ela. E eu preciso ver a data direitinho. Mas eu acho que é isso. E o que que aconteceu? Ela estava um pouquinho mais alta, né? Inclusive, aqui tá, ó, o galho dela. Né? Não sei se esse galho aqui ainda vai sair alguma coisa, talvez saia. Meu gato quebrou-a. Sim. Aí, eu replantei ela. Mas, esse replante foi muito bom pra ela. Por quê? Da sua cabeça saíram duas cabeças. Então, ela ficou com duas rosetinhas. Coisa mais linda, né? Então, ela abriu aqui, ó, né? Ela abriu, que são essas duas cabeças. E as folhinhas que caíram, ó lá. O bebê todo peludinho. Ô, coisa linda, né, gente? É um encanto. Olha, gente. Que coisa maravilhosa. Né? Olha isso, gente. Não sei se eu vou conseguir focar. Meio difícil, hein? Então, devagarzinho eu vou encher esse vaso aqui, né? Vou dar um close nela. Pra vocês admirarem junto comigo. Olha, gente. Parece que passou um batom, assim. Né? Na... No contorno. É o contorno divino, né? O contorno que Deus fez. Olha, gente. Que coisa maravilhosa. Então, a Mara, esse que vem pra bem, né? Eu tava comentando com a minha filha agora. Ela falou assim, ah, então ele não fez uma coisa ruim. Ele fez uma coisa boa. É, realmente, né? Resultou em uma coisa boa. Ela é muito linda, né? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe e tchau, tchau.